Os amigos de Deus têm a garantia da vitória em qualquer batalha. E é isso que faz esse povo abençoado sorrir. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da Tua presença. Oh, pastor, em Deus de idade solteira, eu caí do pé de manga e daí a minha coluna não virou nada. De tanto sofrimento, tanta dor, nas costas, nos braços, nas pernas, então. O que Deus fez agora? Fiquei curada em nome de Deus. Então, mostra que você é a ex agora, faz tudo que você não podia fazer. Não podia fazer isso? Não. Eu era súbdita, Deus de pequenininho, não escutava e agora estou ouvindo tudo. Então tapa bem aí. Como é que é o seu nome? Kelly. Você mora onde, Kelly? Em Goiânia. Você é solteira ou casada? Casada. Oh, glória a Deus. Palmas para Jesus. Deus está muito lindo, né, pessoal? Pastor, faz 18 anos que eu sofri de atroz, de joelho. E cada vez pior. Agora eu quase não posso andar. Mas agora, nesse momento, eu estou me sentindo... Me encho a perna, estou bem. Porque eu, para sair, preciso sair com a minha filha, me carregando. Eu nem posso andar sozinha. Eu caio. Então anda no corredor. Vamos ver se a senhora vai cair. Imita para mim, antes da oração, como é que a senhora andava? Eu ando assim. Desse jeito, meio que apengando assim? É. E agora anda normal, então, agora? Olha o passinho dela, pessoal. Oh, Jesus. A senhora é muito linda, Jesus. Amém. O que a senhora tem de eu dizer? Melhorou? Melhorei. Não estou sentindo nada. Pode mexer com o joelho? Posso. Com o outro? Não podia abaixar. Era nos dois. Nos dois. Tem 18 anos, agora pode abaixar? Agora eu posso. Não fazia isso antes? Está doendo. Oh, glória a Deus. Amém. Obrigado, Jesus. O senhor é lindo, Jesus. Eu estou muito cansado. Eu tenho três anos atrás. Eu estou muito cansado. Mas eu sempre me trouxe por um senhor. Ele me falou isso aqui de casa dele. Só ele tinha exato, surgiu, não. Eu já estou aqui com esse, também. E um homem, eu não me lembro, eu não me lembro. E eu fiquei agora com a palavra falsa do goiano, que eu faço um desastre, eu acho que é isso. É o seu nome da saca, eu vou ver isso quando eu falo. A alegria que vem do Senhor é inesgotável e nos fortalece dia após dia. Ela está à sua disposição. Creia e desfrute dela você também.